Pessoal, vamos para uma lista hoje, né? Que são coisas que você precisa saber sobre o Pantera Negra. Então, vamos lá. Primeiro, ele não foi o primeiro herói negro dos quadrinhos. Ele não foi. Porque nós já tivemos o Aku, que é o príncipe de Bantu, que ele foi criado em 1954 pela Atlas Comics, que mais tarde ela foi comparada pela própria Marvel. Além disso, nós tivemos também o Pistoleiro do Velho Oeste, o Lobo, publicado pela Dell Comics, e um ano antes do Pantera Negra, certo? Então, o T'Challa, que é o Pantera Negra, ele pode ser o primeiro super-herói negro, mas ele não é o primeiro herói. Ele é o primeiro super-herói. Tipo, é o que tem poderes, é o Locão, o Tony Stark da vida. Segundo, poderes. O T'Challa, ele não tem super-poderes tão distintos. Ele tem uma lista de habilidades e ocupações. Tipo, ele possui sentidos aguçados, força, velocidade e inteligência superior. Ele é mestre em artes marciais, PHD em física, diplomata, político, governante de Wakanda. Ele é de dar inveja para o Homem de Ferro, porque ele é loucão. Para auxiliar ainda mais em suas missões, o herói tem um traje feito de vibranium e com umas garras retráteis, tipo a do Wolverine. E ele, para quem não sabe, o vibranium é o mesmo material que é feito o escudo do Capitão América. Então, ele leva um tiro, não vai sofrer nadinha. Tipo, nada mesmo, nem um arranho. Jarvis, faça uma análise total do espectro, por favor. E aumente o brilho também. Vejam aquilo. O que quer que esteja usando, absorve toda a energia do espectro. Terceiro, Pantera Negra é um título, certo? Muito antes de ser um codinome de super-herói, o Pantera Negra, ele é um título cerimonial dado ao chefe da tribo Pantera da nação africana de Wakanda, certo? O Pantera Negra tem a função de liderar todas as outras tribos da nação, assim como proteger o Estado e representá-lo em missões diplomáticas. Embora o título seja passado de pai para filho, o futuro líder precisa provar ser merecedor para se tornar o novo Pantera Negra. Ele pode fazer isso derrotando o líder atual, ou derrotando os seis guerreiros mais poderosos de Wakanda, ao mesmo tempo. O mais conhecido dos Panteras Negras, lógico, né? É o Tchala. Ele é o que veremos agora no Guerra Civil e vai ter o filme dele em 2018, acho. Wakanda. Wakanda é a nação em que o Tchala governa. Ele é o príncipe e o rei de Wakanda. A nação é localizada meio que no continente africano, sabe? E ela traz uma mistura de cultura ancestralista com costumes, tradições e miticismo, tecnologia avançada. E ela tem uma grande azida de vibrânio. E ele é um embaixador do país, o Tchala é o embaixador do país, para tentar... Ele tenta extinguir os conflitos internos e externos com a nação, certo? Então, ele tem um problema lá, tipo, o governo quer roubar o vibrânio dele. Ele vai lá, conversa lá com o presidente, entendeu? Ele representa Wakanda. É tipo que ninguém pode sair de Wakanda, só ele. Ele sai lá com a roupa de Pantera Negra, vai lá e fala assim, ó. Cês tão ruim não daí? Cês tão querendo roubar meu vibrânio? Então, ele faz isso. Quinto. Seus poderes vêm da erva coração. A erva coração, ela é uma planta, né? Que ela é encontrada somente nas terras de Wakanda. Então, cê tem dois objetos que só são encontrados lá. A erva coração e o vibrânio. E ela é extremamente venenosa para quem ingere ela, certo? Mas, de acordo com as tradições das tribos, os futuros reis de Wakandas, ainda pequenos, eles devem beber um chá com as folhas em formato de coração, para que seu espírito seja ligado ao deus Pantera, né? Eles servem esse deus lá em Wakanda. Caso a criança sobreviva, ele adquire poderes com super-força, velocidade, agilidade e fator de cura acelerado. Seus sentidos também são aguçados e ela pode chegar na escuridão total. É, é bem como sentir o cheiro de qualquer coisa em longas distâncias e ouvir os batimentos cardíacos de seus inimigos a quilômetros. Tipo, cê é o mais... Nossa, vou dizer... Imagina... Nossa, eu queria morar em Wakanda. Eu queria. Wakanda não existe, tá bom? Só pra comprovar aqui que tem gente que pensa que Sokovia existe mesmo. Sokovia não existe, Wakanda não existe, Atlântida não existe. Sexto. Muito, muito, muito dinheiro. Tá certo? De acordo com um levantamento feito pela Forbes, a fortuna do personagem, o Man do Seloc, ele é o personagem mais rico de todas as HQs. Todo o investimento dele, tipo Wakanda, Vibranium, a planta... planta... erva-coração, parece. São estimados que ele tem, em tudo isso, somando tudo, 90,7 trilhões. Trilhões. Sabe o que é trilhões? É trilhões de dólares. Dólares ainda. Converte isso pra real. Mano... Caraca... Dólares. Dólares. Chega dessa piadinha de Tony Stark que é Playboy Filantroper. Agora coloca o Pantera Negra que é Playboy Filantroper aí, filme. Porque ele é muito mais que o Homem de Ferro pelo que tá aparecendo agora. Gênio bilionário Playboy Filantroper. Música 7. Identidade. Um dos pontos mais interessantes do personagem é que sua identidade não é secreta. O Pantera Negra é... é uma linhagem de guerreiros que já usaram o manto. Lembra que eu falei? Os cidadãos de Wakanda sabem quem é o T'Challa e acreditam que ele faz principalmente por conta do Pantera ser ligado ao deus... Panther Best. É o deus Pantera. Certo? É... que ele é cultuado pela nação. Porém, o resto do mundo o personagem manteve sua identidade de segredo trabalhando inclusive com o nome falso com outros heróis americanos como o Luke Charles. É... Se é assim, vai ter problema no universo cinematográfico da Marvel. Wesley Snipes tentou fazer um filme do Pantera Negra. Em 1992, o ator viu o potencial do personagem e ele mesmo começou a escrever o roteiro. O filme seria produzido pela Columbia Pictures e até mesmo Stan Lee foi chamado para ajudar na produção. mas a ideia não saiu do papel. É... E o Snipes diz que... O Snipes diz... Nós tínhamos filmes do Batman, Superman, Hulk mas ainda não tínhamos nenhum super-herói negro nas telonas. O Pantera Negra é um dos personagens tão ricos e interessantes seria um sonho se tornando realidade da origem algo que ninguém jamais fez. Que agora vai ser feito, né? E eu acho que é isso mesmo. Porque, tipo, o Pantera Negra ele pode ser tão bem usado quanto o Homem de Ferro. Pelo que vocês puderam ver nessas sete anteriores. Ele pode ser mais bem usado até mesmo que o Homem de Ferro. Ele é um... Mano, se o ator dá o... Dá o personagem mesmo. Ele fazer nós acreditarmos que ele é o Pantera Negra. Mano, isso pode ser muito bom. E pra quem não sabe, o Wesley Snipes é o cara que fez o Blade. 9. Oro-Oro O herói também teve um relacionamento amoroso com a Oro-Oro-Mowray mais conhecida como Tempestade. Os dois conheceram muito tempo antes quando o Pantera ainda estava em seu rito de passagem e a mutante salvou usando seus poderes de controlar o clima. O casamento dos heróis durou até na saga Avengers vs X-Men onde lutaram um contra o outro e depois o ataque de Namor ao Wakanda T'Challa expulsa a Tempestade do seu país. Certo? E até mesmo na Guerra Civil a Guerra Civil para pra eles irem no casamento da Oro-Oro e do T'Challa. 10. Vingadores A entrada do Pantera nos Vingadores aconteceu quando ele ainda estava sob a identidade de Luke Charles. O herói ajudou o Capitão América a derrotar o Barão Zemo e de lá pra cá ele já ajudou o grupo a derrotar desde a limandade liderado pelo Magneto até o Jaqueta Amarela. E sua associação com os Vingadores é de longa data e ele é o primeiro herói negro do time. Tá certo? E até mesmo eles representaram isso e ajudaram o Capitão América no desenho e ficou muito legal esse desenho. Recomendo vocês assistirem. Se vocês acharem ele. Ele é muito legal esse desenho. Décimo primeiro Ele é PHD em Física pela Universidade de Oxford Eu já falei isso nos poderes dele mas longe dele querer resolver todos os problemas na pancadaria é importante você ver isso que ele é uma das mentes mais brilhantes do universo da Marvel então ele pode muito bem competir com o Homem de Ferro o Senhor Fantástico e o Bruce Banner então ele pode muito bem competir com eles porque ele é um gênio ele é muito gênio Décimo segundo Ele já foi o líder do Quarteto Fantástico Além dele ser o governador de Wakanda e membro-chave da equipe dos Vingadores o Pantera já teve inúmeras equipes e organizações por exemplo na ausência do Reed Richards que é o Senhor Fantástico e na Guerra Civil ele se tornou o líder temporário do Quarteto Fantástico e a sua esposa Tempestade assumiu o lugar de Sun Storm que é a Mulher Invisível ele também já fez parte dos Defensores e do Fantastic Force que é a Força Fantástica alguma coisa assim traduzida para português além disso ele é integrante dos Illuminates um grupo ultra secreto de poderosos personagens da Marvel que unem as forças para prever e combater qualquer ameaça que são formados pelos maiores gênios do universo Marvel é isso aí pessoal se vocês gostaram do vídeo não esqueça de curtir compartilhar e se você ainda não é inscrito se inscreve aí beleza então valeu e tchau